Bom, pessoal, a dica que eu quero passar para vocês hoje é sobre as preliminares no direito penal. Quando você for fazer a sua peça criminal, resposta escrita, acusação, memoriais, apelação, nós podemos arguir preliminares. E dentre todos os itens que nós podemos arguir em preliminares, eu queria falar para vocês do artigo 95. O artigo 95 do Código de Processo Penal. Exceções processuais. Quais são as exceções processuais, meus amigos? Podemos falar em ilegitimidade de parte, litipendência, coisa julgada, suspeição e incompetência do juízo. Então, estas são as exceções processuais do artigo 95 do Código de Processo Penal e devem ser arguídas em sede de preliminar.